Meu nome é Francisco Bezerra, eu sou um dos sócios fundadores da empresa Brasil Marte Reviva do Brasil, empresa que produz o Energetic Whey. O Whey é um energético feito à base de erva mate e guaraná. Ele é feito para as pessoas que estão muito cansadas e querem alguma ajuda para realizar melhores atividades do dia a dia. Atividades simples que eu vou fazer, como trabalhar, estudar o Praticas Bones. Ele tem um gosto de chá, ele é levemente calificado e não tem nenhuma adição de taurina nem cafeína sintética, muito menos aquele gosto dos gostos de remédio que os energéticos tradicionais têm. Durante o desenvolvimento do nosso produto e quando a gente entrou no mercado, a gente teve a ajuda do Programa Inovativa Brasil. Esse programa nos ajudou a entender melhor como a gente funcionaria como empresa. Nos deu uma disposição muito grande ao mercado e isso gerou vários contatos comerciais. E o processo de mentoria do Inovativa foi um dos triggers para a gente desenvolver novos produtos e entender melhor como funcionaria esse mercado e o que a gente teria que fazer para ter sucesso dali para frente.